Ainda bem que eu consegui deixar 9-9 Já sei aonde isso vai dar Já sei aonde isso vai acabar, mano A porra Conseguimos, mano Ah, velho, do nada, mano O que tu vai fazer aqui, cara? Você está tentando me salvar? Alguém pega meu gem atrás da man ali, mano Ficou muito triste Nossa, eu chegava na palha da man Tô infectado agora Igual de palhas Igual de palhas Ai, cara, eu já estava correndo do outro lado Nossa Não É O que eu vou continuar? Vai Vamos ao final Isso vai Eu vou ter.. O que é isso? HA 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 HA'sr Ahh droga Caralho, barril. Ah, tá safe. Eu tenho o quê? Caralho, barril. Não treme, pagode, palet. Não treme, pagode, palet. Não treme, pagode, palet, velho. Meu Deus Insane, por favor Cara, não, mano, sensacional Ele tá atrás de mim, mano Ah não, mano Isso aqui que vocês estão vendo é jogar RPD de buba É isso, essa é a gameplay mesmo Eu entendo a dor dele Ele quitou? Ué, pera, ele ficou em mim esse tempo todo? Caralho, o que é isso? Entendi nada desse M1 que ele me deu, mano Ah, ele tinha batido a serra, mano Caralho Ih, vou brincar na escada com ele Oxi, não, ator Ah, não tenho mais escolha aqui Só tenho uma opção É isso, God Palette ou Base Eu gosto de emoção Como é que ele me viu, mano? Não Ai, um segundo Ai, eu suquei o time Uh, buba muito brother O que? O que? Eu tava muito stealth, velho Como é que ele me viu? A Ufa Biksan Biksan Essa não esperava Biksan Oof Ah, tudo calculado, Helson. Eu sabia que ele ia ver meu chapéu e a Chase ia vir pra mim, pô.